Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer um desafio. Eu vou tentar falar português de Portugal e ele vai tentar falar o que ele fala de melhor, que é o português do Brasil. Então, a gente vai tentar ter um diálogo aqui e vamos ver quem vai sair melhor falando a língua do outro. Preparado, amor? Isso. Então, vamos começar a falar agora. Sim? Isso. Sim. Então, tu, como brasileiro, que vieste agora para Portugal, o que pensa sobre o país? Eu penso sobre o país. É assim, é assim, mocinha. Isto tem... tem dez mil... dez... milhões? Milhões? Milhões, sim. Milhões, milhões. Não me esteja corrigindo. Tem dez milhões... Estou corrigir. Dez milhões de habitantes. Sim. E eu penso... eu penso que me estou adaptando com facilidade. Aqui a cultura, aqui porque é um povo acolhedor. Sim, é verdade. Nós somos um povo muito acolhedor. Gostamos muito de receber as pessoas muito bem no nosso país. Isso, isso, mocinha. Isso. É verdade. Você está falando a verdade. Aliás, na verdade, na verdade, na verdade, eu gostaria de dizer aqui que eu amo Portugal, eu amo as pessoas, eu amo o povo português. É verdade. É um país muito acolhedor, é um país muito bonito, de norte a sul, na verdade. Ai, moça, me diz uma coisa. Você já esteve no Porto? Já esteve no Porto, na cidade do Porto. É uma cidade muito bonita. É uma cidade um pouco alta, tem muitas inclinações. Mas a comida é uma comida muito boa. Eu não sei mais o objetivo. Ai, moça, e depois, você, eu soube que recentemente, você teve aqui uma visita inesperada. Foi da sua mãe. É verdade, verdade. Minha mãe veio do norte do país, porque ela também é portuguesa, sabe? Isso. E ela veio de comboio, de comboio, aqui até o Alentejo, que é onde eu moro. E a sua mãe é dona de uma padaria? É. Meu pai é Manuel, dona de uma padaria, com minha mãe é Maria. É verdade, é verdade. Agora foi. Muito bom. Na verdade, nós brasileiros pensamos que as mulheres aqui em Portugal têm todas bigode. Mas na verdade, na verdade, eu não tenho bigode, não tenho bigode, sou uma mulher normal, uma mulher bonita, uma gaja, uma gaja bonita. É, 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 é. Sou uma rapariga bonita. É, é. Não sou? Isso, isso, isso. Não estou a falar a verdade? Não estou a falar, não estou a falar... Isso, português de Portugal, cacete. Porque a minha língua não tem essa flexibilidade para falar assim. Eu sou muito amor para falar, português de Portugal, cacete. Eu gostaria de dizer que eu assisto alguns vídeos aí... Tati, Tati, Tati. Tati... Tati Vernecque. Tati Vernecque. Tati Vernecque. Tato Vernecque. Isso, Tati. Tato Vernecque. Era a apresentadora do seu próprio país. É... Que absurdo. Ah... Eu me esqueci de dizer também que gosto muito do Whindersson. Porque o Whindersson é... É verdade, é verdade. É importante. Eu tenho alguns youtubers, eu prefero os youtubers portugueses, que são muito bons. Eu gosto muito do Ant, que é um... que é um comediante português muito bom ele fala português do Brasil muito bem também é verdade, é verdade ai pessoal a minha voz não tá muito boa não hoje, mas eu gostaria eu tô percebendo que tens a voz um pouquinho um pouquinho mais eu gostaria de falar eu gostaria de falar um bocadinho assim assim não tá como um gajo de verdade, sabe você já teve no norte assim de Pernambuco é que eu nunca saí de Portugal eu gosto muito do meu país é um país muito bonito, muito acolhedor eu tenho um pouco de andar de avião eu prefiro andar de comboio de autocarro, eu prefiro é que ai mocinha eu sou primeiro que tudo, eu quero falar que eu sou de Taboraí eu sou de Taboraí eu estudei na UF na Universidade Federal Fulminense isso e depois gostaria também de dizer que eu amo eu amo de coração amo de coração mesmo o pessoal eu amo eu amo o pessoal do Nodete eu amo mesmo a sério eu peço eu peço por favor que deixem o joinha neste vídeo muito bem deixa o joinha se inscreve no canal também aqui abaixo no lado esquerdo do vídeo é assim pessoal eu estou fazendo um esforço no lado esquerdo do vídeo tem um botão vermelho só clicar no botão vermelho para se inscrever eu estou fazendo um esforço mesmo com a voz toda mamada estou fazendo um esforço utilizando utilizando vermelhos no gerúndio aos quais não estou habituado é difícil para nós falar tudo no gerúndio é verdade e depois a minha namorada que é a minha parceira de vida a minha companheira que partilha os momentos mais importantes comigo é assim tu que está aí desse lado tu me compreende compreende ou não compreende se tu tivesse tu tivesse uma namorada assim carinhosa mega ternurenta tu me entende o que é que tu faria na minha situação tu gravaria TV ou não chega de passar vergonha nesse YouTube chega acabou lógico lógico é mesmo compartilha esta é tá vamos terminar o vídeo agora vamos terminar fica muito grande tá então chega vamos acabar com essa porcaria você já viu que eu falando português e portugal são uma desgraça e ele falando português e o Brasil é melhor é melhor você vai começar a me xingar fala direto agora vai me falar o dinheiro porque você quer é que você foi tão mega as pessoas no bom cristal eu vou soltar cara as pessoas no bom cristal que você fala português portugal olá boa noite meu nome é Ruben sem o s sem o s eu sou português quase não sou brasileiro portanto eu sou português como eu estava a dizer eu estava a fazer um esforço muito grande para tentar aproximar-me das vossas pressões mas ele gosta ele treina todos os dias a minha namorada também estava a fazer um esforço muito grande eu foi a primeira vez mesmo que eu tentei falar português eu falei portugal e foi minha língua não tem essa sabe eu acho que vocês podem ver para a gente é mais difícil tentar falar português de portugal para vocês deve ser um pouquinho mais fácil porque a gente no Brasil a gente fala mais leve a gente fala mais mais cantado acho que é mais diferente a gente não dobra tanto a língua a gente porque é brasileiro falar português que dobra a língua é muito mais complicado acho é complicado portanto peço desculpa a minha voz também não está nas boas condições muito obrigado por terem assistido a este vídeo dê o joinha a gente passou a celebrar deem um like e espero que tenham gostado e que se tenham divertido claro e não reparem a minha cara porque a pessoa tem que aproveitar a oportunidade que a criatura quer gravar foi agora eu vou pegar a câmera e vamos lá que está esperando hoje é porque eu não gosto muito eu não gosto muito de me expor no YouTube nas redes sociais portanto a minha namorada aproveitou e acho que ela fez bem e acho que espero que se tenham divertido foi este o propósito do nosso vídeo muito obrigado a todos beijinho beijinho tchau adeus tchau